Oi gente! Para que serve o suco de couve, maçã e limão? Tem muitos benefícios. A couve melhora o funcionamento do fígado e favorece a perda de peso. Olha que maravilha, gente! E o limão, dessa maravilha, né? Ele atua como anti-inflamatório do corpo inteiro. Olha isso, gente! Que maravilha o limão e tem muitos benefícios. A maçã, por sua vez, é rica em fibra e atua na limpeza do organismo. Olha isso, gente! Que maravilha! E tem muito mais, né? Muito mais, muitos benefícios mesmo. E juntando os três, fica excelente, né? E para fazer o suco, gente, eu descasco o meu limão, porque eu vou fazer e já tomar, né? O ideal mesmo é tomar todo dia de manhã em ginjum. Olha, gente! Aí eu vou colocando aqui no meu liquidificador o limão, a couve, a maçã e um copo de água. Eu faço só para mim mesma, antes de eu tomar café, em ginjum. E aqui vai o meu copo de água e vou bater. Olha, gente! Essa delícia que fica esse suco! Olha, gente! Essa maravilha de suco, né? Tem muitos benefícios, muitos mesmo! A couve, o limão e a maçã. Olha, vamos tomar? É muito gostoso, né? Faça aí e aproveite os benefícios desse suco, porque vale a pena. Uma palavrinha do dia para você que se encontra em Daniel 10, 12, que diz assim... Aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta da sua oração. Olha isso, amada! Deus escuta a sua oração. Não desista de orar pelo seu projeto, não desista de orar pela sua família, pelo seu filho, pelo seu sonho. Porque está demorando demais. Você fala, ai, Deus esqueceu de mim, Deus não esqueceu de você, minha querida. O seu nome está gravado na palma da mão do Senhor. E toda vez que ele ora, ele vê o seu nome lá. Em nome de Jesus, amado, persiste aí na oração, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra e o que bate a porta será aberta. Não desista, amado, só porque está demorando. Não desista, amado, porque você não está vendo nada. Você não está vendo nada aqui nesse reino físico, mas no reino espiritual está tendo uma batalha muito forte para você receber a sua vitória. Creia somente em Deus, creia somente em Jesus Cristo, porque você vai ver. Ore, persista, que você vai ver a sua vitória. Em nome de Jesus, que você tenha um excelente dia e que o Espírito Santo possa falar com você no seu coração. Um bom dia!